E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e vazou aí galera essa semana, bom a próxima semana já é o Natal dia 25 e toda vez no Natal a Rockstar ela dá um presente pra galera que joga no dia, eu acho que o ano passado você ganhava a máscara de unicórnio, se eu não me engano, aquela de cavalo, é unicórnio, você tá ligado né mano, cavalo, cavalo com chifre né, e dessa vez galera a Rockstar vai presentear o pessoal que provavelmente jogar no dia com um carro free, e eu tô com esse carro aqui, nós vamos tuná-lo, vamos ver aí como é que esse carro fica, e o print que vazou é isso aí que eu tô mostrando pra vocês, então vocês podem ver aí ó, que tá como free, então vai ser um carro grátis, não é aquele carro, meu Deus do céu, mas é sempre legal você ter, ainda mais quando é grátis, e olha só como é, e pra quem não sabe galera, tem uma customização dele que faz referência ao Doc Hudson, é Doc Hudson, eu acho que é o nome dele, do filme Carros 1, eu não assisti o 2, eu assisti um só, mas ele é meio que o mentor ali do Marquinhos, quando o Marquinhos vai lá né, e acaba se lascando lá naquela cidade e tal, e aí ele volta a competir, e acaba ganhando, não sei se ganha, não lembro velho, sinceramente não lembro, você que é um expert em filmes aí, pode criticar se eu falei errado, mas esse carro faz referência a ele, então é meio que um easter egg aí, aqui dentro do jogo, e eu vou mostrar pra vocês a customização, que deixa ele parecido com o Doc Hudson, Hudson, acho que é Hudson, então bora lá, vamos customizar ele aqui, então, é, provavelmente vai ter uns canais, urgente, a Rockstar vai liberar a neve no Playstation 3, Xbox 360, é uma coisa que a gente sempre sabe, todo ano a Rockstar vai lá, libera, né, as skins de independência pro Playstation 3, e neve também pro Playstation 3, ah, o DLC pro Playstation 3, não, não é DLC, ela só vai lá e libera pra galera, já tá no sistema do jogo, ela só vai lá e, infelizmente né galera, sei que tem um Playstation 3, Xbox 360, dá um jeito de, de, atualizar o seu console aí mano, bom, ó, a grade, eu vou tentar colocar essa daqui, beleza, pra tentar deixar parecida com a do filme, não é tão parecido assim, a grade da frente, a grade de trás, grade não, é, para-choque, o motor, escapamento, para-lamas, do sucesso, buzina, luzes, ó, vocês podem ver que ele tem estampa, layout do neon, não, não vou botar nenhum, faróis, é, estampa, vou colocar agora, vou ver o que mais tem aqui, pintura, não vou colocar agora, protetor de, ah, pra deixar ele, tem que deixar ele assim ó, pra deixar igual do filme, vamos rebaixar o bichão, transmissão, turbo, rodas, deixa eu ver aqui, a roda, pra deixar igual do filme, a gente vai ter que colocar aqui, um Lone Rider, que é mais, basicamente, essa roda aqui ó, deixa eu ver se tem uma, acho que o Potentes também tem uma roda assim, não, tem, tem, vamos colocar Potentes, que dá pra gente colocar aquele, aquela parada daorinha do lado, eu tô olhando aqui na imagem do carro, tá ligado, aqui ó, essa roda aqui ó, é a roda do carro, aí a gente coloca vermelho, que na verdade não, não seria assim tão grande esse vermelho, mas é bem parecido, e a gente coloca isso aqui ó, ó, certo? aí a gente vai lá pra estampa, e eu vou mostrar pra vocês qual é a parecida aqui ó, tem essa, que não fez nada, que não mudou em nada, que não mexeu em nada, tem essa, é que eu tenho que mudar a cor né mano, mudar a cor do carro aqui ó, essa estampa aqui galera ó, essa estampa aqui ó, é a estampa do do Doc Hudson, essa estampa aqui ó, então só, mas tem umas legais ó, tem uma de fogo, eu vou colocar um preto aqui, só pra gente destacar aqui as estampas, beleza? só pra gente dar uma destacada aqui nas estampas, que essa cor aqui não tá dando um destaque nenhum, ele é assim né, quando você, no início do filme lá, ele é um juiz da cidade né, ele tá nessa cor aqui assim ó, azul, eu acho que é essa cor aqui, e com a estampa dele, ele fica também né, com essa cor, certo? então essa cor aqui que ele tá, no normal no filme, e a gente coloca essa estampa aqui ó, ó que louco, tem essa, um carro grátis, com essas estampas aqui, vai ficar bem legal, essa aqui ó, é a estampa, que tá no filme, não tem esse, esse enferrujado, não tem esse enferrujado aqui, ou tem? não, tô olhando aqui, não tem, mas você pode ver ó, que aqui ó, é, fabuloso, que tá escrito fabuloso, Hudson, e aqui ó, que tá, Hermes, ali tá Hornet, Hornet, é isso mesmo, aqui não tem o número, mas tem o número aqui atrás, então eles trocaram, o número daqui, deixa eu ver se o outro lado tem, ó, eles tiraram o número daqui, colocaram aqui, e é isso aí ó, se você quiser deixar o seu carro, é, com a skin aí, do filme carros, é só você colocar essa skin aqui, certo? Legal, gostei cara, não é de hoje, que a Rockstar, ela coloca algumas referências, de alguns filmes, tem duas skins, que é muito parecida, com o Velozes e Furiosos, desafio em Tóquio, e, essa daqui, é, do, é, a grade, a grade é assim, mas é esse carro galera, basicamente, esse carro, então, vai ser um carro, totalmente free, de graça, então, se for no dia, fica esperto aí, pra vocês pegarem ó, deve ser rápido também né, olha aí, olha aí, da hora, ai, da hora mano, da hora, quem é fã do filme, eu preciso assistir o 2 mano, preciso assistir o 2 e o 3, quem é fã do filme aí ó, obviamente, vai curtir, esse carro aí, e totalmente de graça, então, provavelmente, lá no dia 25, é, vai estar disponível aí, de graça, pra todos vocês, fica ligado, pra vocês pegarem aí, certo? Então galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, vamos deixar no likezinho, se você, joga no PC, e precisa de dinheiro, pro DLC, vai na descrição, ShakeMods, resolva seu problema financeiro, e é isso aí galera, obrigado pela X, pela moral, até uma próxima, e fui!